Viajante solitário, mais ou menos assim Segura! Vamos lá, segura! Sou viajante solitário Que carrega o seu rosário No painel do caminhão Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante Eu sou cobra no volante Com muitas levas de chão Meu trucadão barra pesada Dinossauro rei da estrada Nunca perde a direção Sou Uma buzina de um combo Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Que grito é pior A CIDADE NO BRASIL